Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, já peço a vocês que deixem seu joinha porque vai ajudar muito aqui pro crescimento do canal, tá? Compartilha se você puder, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, entendeu? Porque a gente depende disso, tá? A gente depende do seu like, de você se inscrever Vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram, tá? Pra vocês estarem me seguindo lá É arroba, elipublica, underline, aqui, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês estarem me seguindo lá Porém, lá, pessoal, eu posto vídeos de loja, tá? Vídeo de atacado, tá? E aqui no canal, até o momento, eu tô mostrando mais a minha barraquinha, tá? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, tá um pouco meio parado Mas é assim mesmo, né? Tá chegando o final do mês, né? E aí vai ficando parado, mas é assim mesmo, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Beijinho! Aqui, pessoal, ó Aqui, ó São as máscaras que eu comprei pra estar vendendo Pessoal, essas máscaras aí, ó Sai bastante, ó Você que tem banquinha de rua Coloca as máscaras pra vender Porque o pessoal sempre procura máscara Aqui tem uma loja aqui perto E sempre o pessoal esquece Esquece das máscaras E sempre vem aqui na banquinha e compra na minha mão Então temos que usar a cabeça, né, pessoal? Aí aqui tá minhas coisinhas Ó, como é que tá a rua aqui hoje, ó Tá meio paradinho Ó Mas é assim mesmo, né, meus amores? Um dia tá movimentado Outro dia tá parado E por aí vai Aqui eu vou estar mostrando pra vocês, ó Um pouquinho Ah, comprei, ó O amedopam pra estar vendendo Aqui na minha barraquinha Eu comprei mais coisas Pra estar vendendo Porém, eu não trouxe Aqui pra banquinha Aí eu vou estar colocando aqui Então é isso, meus amores Não desistam Deus sempre na frente Tá certo? Põe Deus sempre na frente E vai à luta, tá? Não esquece de deixar aí o seu like, pessoal Eu vou estar olhando, hein Se você deixou o seu like Não esquece de se inscrever De compartilhar Deixe também o seu comentário Se você gostou Se você não gostou Tá bom? Então tá assim, ó Mas aqui é bem tranquilo É bom de ficar Gostei do local E Vamos que vamos, né? A vida é uma luta sempre Mas a gente sempre vence Não pode é desistir Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau